Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar sobre um tema muito importante, que é um tema que muitas pessoas estavam me perguntando até recentemente, que é sobre Barcelona, a cidade tão procurada por vários brasileiros, inclusive eu mesmo, estou com intenção de ir para Barcelona, e é uma cidade maravilhosa que fica na Espanha, para quem não conhece, é uma cidade muito, mas muito conhecida na Europa, uma cidade muito populosa, muito tradicional para turismo, para vários eventos, então é uma cidade super importante para a gente falar. Eu peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante para nós também. Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha, sou atrás de Madrid, Barcelona, dados de 2018, tem cerca de 1,68 milhão de habitantes, mas hoje com certeza deve ter ultrapassado os 1.700 mil habitantes, é uma cidade que fica muito próximo já da divisa com a França, então tem muita influência francesa em Barcelona, até porque o idioma da região da Catalunha, da região da Catalunha, como se fosse um estado, porque a Espanha é dividida em vários estados, tem o País Vasco, tem a região da Catalunha, tem a região da Galícia, que fica perto de Portugal, então tem umas divisões na Espanha, e a região da Catalunha fica muito próxima já da França, então tem muita influência, o idioma catalão, ele tem muitas influências francesas e também italianas, então muitas palavras são diferentes, puxam mais para o francês e para o italiano do que até para o espanhol, até muitos dizem ainda separação e tudo mais, que é um tema muito difícil, é um tema muito polêmico até, mas vamos falar sobre coisas mais tradicionais e se compensa ou não morar em Barcelona. para mim compensa muito, os pontos positivos são enormes, é um bom lugar para você viver, é uma cidade segura, é uma cidade muito bonita, é uma cidade de praia, é uma cidade turística muito forte, muitos lugares para você passear, se divertir e tudo mais, tem muito trabalho, muito emprego, eu acredito que brasileiro existe em qualquer lugar, tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, o brasileiro ele é um povo realmente muito sonhador e que resolve morar em várias regiões do mundo, tem brasileiros na Grécia, brasileiros na Bulgária, brasileiros na Romênia, brasileiros na Inglaterra, país de Gales, em qualquer lugar aí, Malta, Luxemburgo, Liechtenstein, então tem brasileiro em qualquer lugar, é um povo muito sonhador e realmente a Espanha é um país muito bom, muito bacana, tem algumas similaridades com a cultura brasileira, mas em relação a ganhar dinheiro, etc, etc, hoje é bem melhor, porque você ganha em euro, você mora na Europa, você tem uma proximidade de outros países, onde você pode estar visitando, conhecendo a Itália, conhecendo a França, conhecendo Portugal, conhecendo Inglaterra, Alemanha, então você tem uma série de opções para você passear, tudo muito mais próximo, tudo muito mais barato, porque os preços de estadia e de passagens aéreas acabam sendo mais baratos, porque você vai estar ganhando em euro, então tudo fica mais próximo para você e Barcelona é sim uma grande opção para você morar, uma das melhores cidades da Espanha para você viver, por causa do emprego, por causa das oportunidades que você vai ter para trabalhar, principalmente se você trabalha nessa área comercial ou também até na área de navegações, numa agência marítima ou na área de turismo, de cruzeiros, etc, etc. Então tem muita oportunidade em Barcelona, até é uma cidade muito populosa, tem quase 1.7 milhão de habitantes, então é uma cidade muito legal Barcelona e tem outras cidades menores que ficam na região, tem a cidade de Girona, que é muito conhecida, tem uma quantidade de habitantes também grande, lógico, bem menor que Barcelona, mas é uma opção, então é uma região muito interessante para quem gosta de praia e não quer morar numa cidade tão pequenininha, por exemplo, morar numa ilha espanhola, Elas Palmas, que acaba sendo um lugar até mais bonito em relação a praias, etc, mas você acaba ficando muito refém do turismo e a área da região de Barcelona ainda tem alguns empregos que talvez na Palma de Mallorca ou na ilha de Elas Palmas você não vai ter tanta chance, que é essa área mais assim de multinacionais, você não vai ficar só voltado a trabalhos de turismo, por exemplo, as ilhas vivem em prol do turismo mesmo, porque é uma área muito bonita da Espanha, que fica separada do continente, é uma área completamente diferente de tudo, já a parte de Barcelona fica num lugar muito bacana e tem uma estrutura muito forte, então tem muitos empregos, muitas oportunidades, é um lugar muito turístico também, mas tem outros tipos de emprego, então ele abrange várias coisas e também, lógico, que a gente não vai falar que não existe terra da fantasia e perfeição, Barcelona tem um defeito que é o preço do custo de vida, o custo de vida em Barcelona é caro, os imóveis são mais caros que algumas regiões da Espanha, isso é normal por causa das oportunidades de emprego que tem, e também da praia, todo o turismo, que isso encarece bastante aí a região da Cataluña, principalmente de Barcelona, por ser uma cidade na praia, mas é um lugar super bacana, que tem muitos brasileiros sim, muitas pessoas vão morar em Barcelona por causa dessas oportunidades de emprego, muitos também vão até por causa da influência esportiva, por causa do Barcelona, do time de Barcelona, que é um time realmente um dos maiores clubes do mundo e isso atrai também muita gente a visitar Barcelona e alguns até morarem em Barcelona, que é até o meu caso, porque eu gosto muito da equipe, e eu acho um lugar super bacana para você viver, é um lugar muito bonito, é uma cidade bem bonita mesmo, com praias, com lugares super legais para você visitar, oportunidades de emprego para você estar trabalhando, então tudo isso é bem importante e realmente a Espanha tem muita coisa para oferecer, tem cidades muito bonitas, se você não for para Barcelona você pode ir para Valência, você pode ir para Sevilha, você pode ir até para a região de Vigo, que é a região da Galícia, ou Bilbao, que é o País Basco, ou Málaga, existe várias cidades muito boas para brasileiros morarem, porque a Espanha é sim um lugar bem legal, é um idioma muito próximo, apesar de ser um idioma com algumas diferenças bruscas, mas nada tão diferente que nenhum alemão, que nenhum holandês, que nenhum sueco, que nenhum norueguês, que são línguas muito mais difíceis, ou línguas árabes, ou japonês, ou chinês, fica muito mais difícil, já o espanhol você consegue dominar com um pouco mais de breves intervalos, aí é só você batalhar bastante, estudar de uma forma mais intensa, principalmente o catalão, que tem palavras muito diferentes, até eu vou fazer um vídeo falando sobre as diferenças do espanhol, de Madrid, e o catalão, que é o idioma oficial de Barcelona, apesar de você conseguir falar o espanhol bem, você vai chegar em Barcelona, você vai conseguir falar com muitas pessoas, muitas pessoas vão entender completamente o que você está falando, mas se você for morar exatamente em Barcelona, e souber falar o catalão, isso é um grande diferencial, então algumas informações muito importantes, para mim, compensa sim, Barcelona é um lugar muito bom para turismo, para trabalho, para viver, para diversão, é uma cidade muito bela, realmente, bastante coisa para fazer, e você vai ter muita oportunidade se você for morar em Barcelona, porque é sim, uma das melhores cidades do mundo para estar se vivendo, beleza? Então é isso aí, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante, deixe sua opinião aqui embaixo, e até a próxima, valeu!